E aí, nesse momento de crise, filas enormes na Caixa Econômica para tentar receber os benditos 600 reais, certo? Certo. Meio da crise, pessoas passando fome, gente desesperada, gente doente, fila em hospital, acabando os leitos, a emergência já não dá conta. E aí, vem o feriado de sexta-feira, ironicamente, dia do trabalhador, a Caixa Econômica resolve dar um presente para o trabalhador que está precisando 600 reais. Fecha. Vai fazer feriado na sexta-feira. É bem verdade que vai abrir no sábado, né? Agora, por que que na sexta-feira, 1º de maio, dia do trabalhador, no meio de uma crise sem precedentes, a Caixa Econômica vai fazer feriado, vai fechar, deixando gente passando fome, esperando 600 reais só para receber no sábado ou na semana que vem? É um absurdo. Ou não é?